Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com mais um carro dos inscritos aqui no canal E o carro de hoje galera é sobre o carro do Adriel Viana Então mano, ele tem 14 anos e tá mandando aqui pra gente um 350Z no Need for Speed Underground 2 Nosso queridinho né galera? Então velho, já vai deixando aí o like, já vai se inscrevendo no canal Já deixa o like nesse vídeo aqui pra ajudar aqui o Adriel né velho, pra dar uma moral pra ele Adriel, muito obrigado aí pelo envio galera Quem quiser enviar o seu carro aí pra série carro dos inscritos é só procurar um vídeo aí no canal Com o título como enviar, como vai funcionar a série carro dos inscritos Alguma coisa nesse estilo que você vai achar um vídeo explicando como que envia, como que faz, tudo certinho Beleza pessoal? Muito obrigado aqui então Adriel, não sei se é assim que se pronuncia o seu nome Se eu tiver pronunciado errado, peço desculpas mano Vamos ver como ficou o 350Z dele aqui ó Vamos dar uma olhada, o Need for Underground 2 é o queridinho de todo mundo Pra tunagem né velho, que dá pra fazer as melhores tunagens Na série Need for Speed Então vamos lá, Aerofólio, o que ele vai colocar aqui de Aerofólio galera? Vamos ver É, pelo visto aqui eu já vi que ele tá meio doido Ele colocou o mais bonito na minha opinião, esse Aerofólio aí é maravilhoso Não colocou capô, daí é porque ele vai colocar algum capô de fibra de carbono né Aerofis Cups, vamos ver se ele vai colocar o central, duplo ou lateral Colocou o duplo, esse aí eu acho ele muito grande velho, não gostei do Aerofis Cups que ele colocou Vocês podem ver que é muito saliente né mano, é bem grande mesmo Prefiro um Aerofis Cups mais discreto Esse farol também aí não tem nada a ver Na minha opinião eu não gosto muito que ele Ele separa meio que o farol né Então não é muito lá o meu gosto Mas vamos ver agora qual que vai ser o farol traseiro A lanterna traseira que ele vai colocar Outra que não me agrada tanto Mas tá de boa Vamos ver agora retrovisor É, colocou esse meio retangular aí mesmo Não vai interferir tanto né, tá de boa também Cano de descarga, colocou um dos mais bonitos É esse e o penúltimo né velho É o Rocket e o Sonic que são os mais bonitos Roda Vamos ver o que ele vai arrumar de roda aí galera As rodas do Need for Speed mesmo Ah ele vai colocar essa Eu não sou muito fã dessa roda galera Tenho que ser sincero Mas é a roda que o Dom usou no X7 dele Do Veloz e Furiosa Então é a roda de respeito Vamos dizer assim Ele devia ter tirado o mouse da frente né Ah ele devia ter tirado o mouse da frente Essa saia eu não gosto dela Aquela segunda ali que ele colocou É a mais bonita Essa aí também né Essa aí é a mais bonita galera Não tem nem o que falar Mas essa primeira aí também não é feia não A traseira dela é bem bonita Tem uns detalhes ali em cima do cano de descarga né Eu só não sei como é a frente dela né A frente dela eu ainda tenho que dar uma olhada Pra ver como que é Mas a traseira eu gostei A traseira eu achei que ficou bem da hora velho Ainda mais com essa rebaixadinha Que a suspensão level 3 deu Ficou sensacional Quero ver realmente como que fica essa frente mano Porque a frente eu acho que não fica tão bonita assim Mas a traseira ficou 100% Tudo bom agora pra deixar a velocidade máxima notável Olha lá ó 350 é um dos casos que a velocidade máxima fica bem no máximo É a frente também fica bonito velho Não fica feio não Gostei dessa saia aí Mas eu ainda prefiro a outra galera A outra fica realmente sem defeitos mano Vamos ver Ele vai colocar uma cor perolada né Bem diferente também Vamos ver Ele vai colocar amarelo com os detalhes em azul Vai ser isso mesmo que ele vai pôr? Isso acho que é isso mesmo galera Vai colocar tudo perolado né Amarelo com os detalhes em azul Roda Roda vai colocar azul também Um azul diferente Não gostei desse azul da roda Não o azul do aerofólio ali Dos detalhes eu gostei Mas esse azul da roda É um azul meio bebê né mano Então já não me agrada tanto assim não Vamos ver Eu quero ver o vinil que ele vai colocar Pra combinar com esses detalhes aí em azul Carroceria Vamos ver qual de carroceria agora É provavelmente vai colocar azul também né É ele colocou meio que um azul meio preto ali Mas eu acho que ele colocou o mesmo azul É porque como a cor é perolada Aí fica meio desfocado né Não fica muito da cor que ele colocou Por isso que eu recomendo Quando vocês forem colocar vinil galera Não coloca a cor do carro perolada Porque aí não fica fiel a cor do vinil Olha ficou bacana Eu gostei cara Eu gostei dessa combinação aí Do Desse vinil bórico Esse meio que touro aí né Esse bicho aí Nossa eu gostei pra caramba na verdade viu Ficou bem bonito cara Eu gostei demais da combinação Essa parte aí de vinil velho Vocês me ensinam demais galera Sério Tem umas combinações que eu nunca pensei Só que agora ele vai Não Beleza Parou por aí Ótimo Não Ele vai colocar mais um Aí eu já não sou muito fã Que aí vai ficar muito cheio de informação o carro Vamos ver o que ele vai colocar no capô agora Não coloca nada Eu acho que estaria Estava de bom tamanho esses dois vinils aí velho Eu acho que mais que isso Aí já fica muito cheio de informação o carro Vamos ver Colocou esse fogo aí Pra mim totalmente fora de propósito Mas não ficou feio não Ele vai colocar mais Ah velho Aí tá trolando né cara Pra que colocar mais mano Vai colocar os quatro vinils Não Aí ficou muito cheio galera Ah não Aí acabou com o carro né Nesse edge que ele colocou aí Pra mim já acabou Porque olha só Tampou a cara do touro ali ó Tampou a cabeça do touro galera Nossa Tava indo muito bem mano Pelo menos na minha opinião né Deixa aí o que vocês acharam Mas Esse edge aí Olha só velho Ficou um vinil em cima do outro Lá no capô Ficou três vinils Um em cima do outro Eu acho que menos Galera Tem aquele Tem um ditado muito famoso mano Que se fala o seguinte Menos é mais Não sei se vocês já ouviram esse ditado né Que Olha só velho O edge ficou bem em cima da cabeça ali do touro velho Então pra mim ficou totalmente Fora de contexto esse edge aí velho Se não tivesse o edge Teria ficado maravilhoso Sem defeitos Vou ter Se não tivesse nem o edge Nem o O fogo ali no capô Ia ficar sem defeitos mesmo Ia ficar show de bola Cara É Mas vamos lá Que cor que ele vai colocar o velocímetro E também em dúvida né Ele vai colocar aí com várias cores também Colocou o velocímetro de três cores Também não curto isso Mas Velocímetro pouco importa né E se tivesse também a outra saia lá Seria bem melhor Ó Coisas que eu não gostei muito assim A quantidade de vinil Colocou quatro vinis diferentes Não gostei tanto A roda poderia ter colocado uma mais bonita E o body kit Mas o carro dele tá ficando bacana galera Mas é muita informação Muita informação né É daquele jeito que eu falo pra vocês Eu não sei Tem gente que gosta Tem gente que não gosta É ame ou odeie né galera É ame ou odeie Ou você gosta ou você não gosta Não tem jeito Não tem como não Não tem como gostar pouco Ou gostar muito Ou gostar mais ou menos né Vamos ver qual Qual Fumaça que ele vai colocar Esse aí também não interessa tanto né Azul e amarelo Vai combinar com o carro Mas ele não vai colocar aquela não Colocar azul e vermelho Ele tá meio em dúvida Até na fumaça Mas vamos lá Hidráulico Não tem erro Agora porta-mala também Ó Porta-mala do 350 É da hora demais né velho Quando a gente coloca o level 3 Fica muito da hora Pelo jeito aí Ele gosta de som né Ele é o cara aí dos sons Nossa Ele vai colocar tudo sub Da JL Nossa Esse cara Ele tá batendo demais Mano Tá doido Tudo sub da JL Beleza Eu coloco o neonzinho Ele no porta-mala Agora o capô Ele vai colocar Por isso que ele não colocou o capô Antes ele vai colocar o capô dividido né Colocar esse aí Pelo que parece Não Esse é o mais sem graça Na minha opinião Aí ó Que ele vai colocar Só porque eu falei Que ia ficar sem graça Mas aqui ó Ficou um carro aí Level 10 né Ficou bacana galera Mas Poderia Velho Ele deu uma aula ali De vinil E depois Na minha opinião Estragou com tudo né Ele colocou muito vinil Mas aí Deixe na sua Se não tivesse o Ed E esse fogo no capô E outra saia Mas ficou bonito O carro dele aí Deu umas outras opções Para a gente De vinil né Espero que tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Muito obrigado Quem que mandou O Adriel Viana Não sei se eu estou Pronunciando certo O nome dele Mas muito obrigado Pelo envio galera Muito obrigado A todo mundo Que está enviando Seus carros Deixe nos comentários O que vocês acharam Do carro dele Deixe o gostei Já se inscreve no canal Muito obrigado Por assistir mais um vídeo Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo